Netflix oferece proposta milionária para Ana Paula Arósio Foto, site MSN Atriz Ana Paula Arósio está sumida das telinhas desde 2010. Seu último trabalho foi na Rede Globo, onde interpretou a personagem Ana Beatriz no seriado Na Forma da Lei e não tem previsão nenhuma para retornar aos trabalhos como atriz. O site O Canal afirmou que a plataforma de streaming Netflix fez uma proposta milionária para que a atriz atuasse como protagonista em uma série, porém ela recusou por conta do longo tempo de gravação. Após a recusa, houve uma nova proposta para que ela atuasse em um papel menor na mesma série e ainda com a possibilidade de que a gravação fosse nas proximidades da fazenda onde vive atualmente. Todo esse esforço é para que a atriz aceite fazer parte do projeto. A intenção atual é de que ela participe de três episódios, tendo grande espaço no arco da história, comentou uma fonte ligada à Netflix. Em relação aos valores, a Netflix fez a seguinte proposta para Ana Paula Arósio, um milhão de reais de reais por apenas três episódios gravados. Isso equivale a mais de 300 mil reais reais por episódio. O salário oferecido é muito maior do que qualquer ator brasileiro ganha hoje em dia. A atriz sumiu das telinhas quando abandonou as gravações da novela Insensato Coração, sem dar nenhuma justificativa à emissora. Paola Oliveira assumiu o seu lugar na novela. Em 2015, Ana Paula cedeu uma entrevista para a revista Claudia e afirmou alguns dos motivos de seu afastamento foram O início prematuro no meio artístico e que ela estava emendando um personagem atrás do outro e estava sem tempo de viver a sua própria vida. E por isso precisava de um tempo para ser ela mesma. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.